Essa foi a arte que eu ensinei pra vocês no vídeo passado Só que agora eu vou fazer 8 artes variando dessa aqui Além de fazer essas 8 artes Eu vou disponibilizar esses arquivos editáveis Vocês vão conseguir editar esses arquivos no seu celular Vocês não vão precisar montar de nova arte Vocês só precisam se quiser trocar a cor Se quiser trocar logo, vocês vão ficar com o arquivo totalmente editável Essa vai ser a diferença aqui desse vídeo E essa é a surpresa que eu prometi lá no vídeo passado Então acompanha até o final pra você aprender o que é esse arquivo editável E como é que você pode editá-lo, tá? Eu quero agradecer a todo mundo aí Que fez a sua variação, né? Fez o seu tipo de arte e me marcou aqui no Instagram Esse aqui é meu Instagram, Newton Frias Até publiquei aqui do vídeo novo que saiu que é o desafio Caso você seja novato aqui e você não conhece muito bem A gente tá fazendo um desafio Da onde a gente vai testar o conhecimento de vocês E testar as suas habilidades E ver quem vai se sair melhor nesse desafio do design mobile Mas o que eu vim te mostrar é isso aqui, ó A galera fez variações da arte que eu te ensinei, tá? Aqui, ó Fez essa variação usando ele mesmo No nosso grupo do WhatsApp também mandaram aqui as fotos, ó Cada criação muito massa Vou mostrar pra vocês aqui, ó O cara mudou o fundo, trocou ali o tom Colocou o logo dele Esse aqui mudou um pouco a forma que eu fiz Fez outra versão, ó Tem mais esse Tem esse Também tem no Telegram Mas caso você queira participar aqui do grupo do WhatsApp Vou colocar meu número aqui É só você entrar em contato com o meu número Que eu vou te mandar o link Pra que você entre aqui no grupo do WhatsApp Mas se você quiser participar do grupo do Telegram Também vai estar aqui embaixo No Telegram fizeram esse Mais esse aqui Mais esse Mais esse Opa! Esse ficou bem clean, ficou bonito Todas essas artes foram feitas Porque eu ensinei vocês a fazerem essa Então caso vocês queiram ter interação melhor Além de vocês publicarem a sua versão no grupo Publica no Instagram e me marca Porque assim eu divulgo pra todo mundo E todo mundo vai ver o seu trabalho E vai ver a sua evolução, tá? Então vamos para o vídeo A partir dessa imagem aqui Eu vou começar a criar outra, né? Então vamos aqui começar Fazendo uma variação aqui O que eu vou fazer já é trocar o personagem Então eu vou clicar aqui em camadas Vou tirar o cadeado pra poder mexer nele Vou vir aqui na opção editar E vou vir na opção substituir Que vai ser Vamos aqui Clica nele Clica em camadas pra ser camadas Vem aqui na opção do meio aqui E vem em re-selecionar Quando você vem em re-selecionar Você vai poder upar uma nova imagem Aí eu vou abrir aqui o pack da pasta Que eu disponibilizo pra vocês Lembrando, caso vocês queiram baixar Todas essas imagens E da onde eu vou estar disponibilizando também Um pack de editáveis O link vai estar aqui na descrição É no nosso blog É muito fácil de baixar Vamos utilizar essa imagem aqui Calma mulher com a mão na cabeça Vou dar um enter Essa imagem já vou posicionar ela Aqui assim mais ou menos Eu vou crescer um pouquinho Então vamos vir aqui em tamanho relativo E vamos crescer ela um pouco E vou deixar ela mais ou menos aqui assim Pronto, perfeito Vamos fugir um pouco ali do texto Eu vou deixar ela aqui assim Vou dar um bloquear nela Pra que ela não se mexa mais ali Ela fica assim Você vê que aqui eu já fiz Não fiz praticamente o tato Porque eu só mudei a foto Mas você já pode trazer outro aspecto Caso você queira trocar e não ficar igual a minha Vamos pegar aqui agora Essas opções Daqui de baixo Eu vou pegar tudo isso aqui E vou tirar Pronto, já tirei todos esses textos Agora o que eu vou acrescentar É tipo Dor de cabeça, né Porque é o gesto que a mulher tá fazendo Pra gente alertar Que um dos sintomas é a dor de cabeça Então vem aqui na aba das camadas Vem adicionar a imagem E vamos aqui na pasta do coronavírus, né Que é a pasta que eu peguei E vamos pegar o bonequinho da dor de cabeça Vamos diminuir ele aqui Diminuir aqui assim mais ou menos E colocar ele mais ou menos aqui assim Aí eu vou pegar o texto lá em cima E vou botar o que significa esse boneco Então vamos pegar lá O texto é fixe seguro Então vamos procurar aqui fixe seguro Duplica ele Ele vai tá lá em cima A gente vai botar aqui O que ele significa Dor de cabeça e garganta dolorida Pega isso aqui Tá? Desce ele aqui E diminui um pouco o texto Pra não ficar tão grande aqui Ficar mais ou menos aqui Desse tamanhozinho aqui Então vamos diminuir mais Você pode tanto diminuir aqui, né Quanto Você vem aqui no asinho E vem aqui tamanho E diminui na mão Então vamos deixar aqui com 35 Deixar mais ou menos aqui assim Pronto Daqui é mais uma variação Caso você queira pegar aqui E colocar suas redes sociais Você pode colocar aqui assim Galeria Vamos aqui pegar as redes sociais E deixar ele aqui no cantinho Que já personaliza de uma forma Um pouco mais diferente Vamos vir aqui Pra mover melhor Posição Vamos descer E puxar pra cá assim Pra mover melhor Pronto Daqui vou bloquear isso também Mais uma arte feita Você viu que é uma variação parecida Vamos passar para a próxima Próxima arte a gente vai vir aqui Vamos começar novamente Trocando o cantor Ou trocando o personagem Clica nele Vem no Opção do meio Reselecionar E vamos colocar agora Um cara tossindo Beleza Deixar esse carinha aqui Vamos pegar o tamanho Aumentar o tamanho aqui Mais ou menos aqui assim E mover ele mais pra cá Pra mover ele A gente tem que desbloquear ele Que ele tá bloqueado Ou será que eu posso mover aqui Acho que eu posso né Vamos vir em Não posso não Tem que desbloquear lá Vamos lá Desbloqueia Clica nele E mexe ele pra cá Aqui assim Perfeito Vou até Bloquear ele de novo né Pra não mexer Pronto Aí o que a gente vai fazer A gente vai procurar esse símbolo Que tá o carinha tossindo Ou que tá o carinha do cabeça E vai trocar ele Pra um cara tossindo Então clica nele aqui Vem Reselecionar Vai lá na pastinha E coloca Um cara tossindo Aqui Pronto Vai pegar o tamanho E vai precisar diminuir Porque ele Vem um pouco grande né Vai diminuindo aqui Tá vendo É muito simples de você Reajustar velho É muito legal Aí você vai trocar aqui o texto Vem no lapinhos E coloca o texto Toss Vamos tirar aqui Toss Pega aqui Aumenta um pouco o tamanho Vamos lá Ok Vamos botar aqui 50 Pronto Mais uma arte Feita Na verdade Eu esqueci de salvar a outra né É muito importante Você vir aqui Salvar lá como projeto Não tava fazendo isso Mas tem como Salvar ainda Eu vou botar aqui Corona Aqui é Corona vírus Só que eu já fiz Eu salvei um né Eu salvei isso aqui 03 Pra gente fazer a quarta variação Vamos lá Novamente O objetivo aqui É trocar a A personagem Clica nela Vem em Reposicionar Vamos colocar Uma mulher tossina Só que com a mão na boca Aqui assim Pronto A gente vai aumentar ela um pouquinho Pra dar um destaque maior pra ela Vamos botar Aqui assim Perfeito Vem agora no No símbolo Vamos colocar Tipo Um Um agasalho né Que é tipo Tosse Alguma coisa assim Vamos clicar nele Botar tipo Um agasalho aqui Vamos vir em tamanho Diminuir E no texto A gente vai clicar Dois vezes E vai botar Calafrios Vem na fonte Pega aqui E aumenta O tamanho Opa Aumentei muito Aumenta o tamanho Mais ou menos Aqui assim Esse calafrios Tá grande né O símbolo Então vem aqui no tamanho E diminuir Um pouquinho Perfeito Mais um projeto É só você vir aqui No disquete Salvar como projeto Lembrando que eu vou estar disponibilizando Todos os arquivos editáveis E todas as imagens que eu estou fazendo nesse vídeo Cara Então se inscreve no canal Dá força Porque tudo que eu faço é pra vocês Então a gente tem que se inscrever aí Pra mostrar Aquela positividade pra mim Tá Pra eu continuar fazendo conteúdo Me segue lá no Instagram Pra gente ter um contato mais direto Se você quiser aprender Como ganhar dinheiro Tá Você segue o meu Instagram Porque lá eu vou pegar O seu conhecimento E vou colocar na prática Pra você conseguir Ganhar dinheiro E o Instagram do canal É o Instagram Eu vou publicar As coisas sobre o design Tá Que é o geração de design Os dois Instagrams vão estar Aqui na descrição Tá Caso você queira Interação com seus amigos Também vai estar o link De todos os grupos aqui No Whatsapp No Telegram E no Facebook Tá Vamos continuar Vamos fazer aqui Um pouco diferente agora Vamos começar trocando a médica aqui Vamos botar a mesma Só que com outra visão Uma visão um pouco mais Pra cima Assim Tipo essa aqui Só que eu vou fazer o que? Eu vou pegar esse símbolo Vou trocar Certo Por esse Por enquanto a gente tá fazendo A mesma coisa Só que a gente vai fazer Uma diferença aqui no final Então eu vou colocar Aqui assim Mais ou menos Esse calafrio aqui Eu vou Por enquanto Bloquear ele E apagar ele Tá Esse símbolo Eu vou Por enquanto Subir ele Deixar ele aqui assim E vou pegar esse Todos os vamos fazer Nessa parte E vou trocar o texto dele Então vamos desbloquear Trocar o texto dele aqui E colocar outro Sem querer eu dupliquei Então pode ser duplicado mesmo Eu vou pegar esse aqui Eu vou bloquear Eu vou apagar E vou usar esse duplicado aqui Escrevi aqui Procure um hospital Se sentir os sintomas Já troquei um pouco Subi o símbolo E coloquei um texto Embaixo Pra gente mesclar um pouco Não ficar sempre A mesma coisa Então pega aqui E salva mais um projeto Porque é mais uma variação Diferente Pronto Agora vamos pra outro Tipo de manipulação A gente vai voltar aqui um pouco Porque a gente vai aproveitar O outro layout que tava Tá Vamos voltar aqui Pronto A gente vai aproveitar Esse layout aqui Só que a gente vai pegar aqui O O todo Sua parte E a gente vai visualizar Pronto Desse layout aqui O que a gente vai fazer A gente vai pegar A personagem Vai trocar Tá Vai usar aqui Deixa eu ver Vamos usar Vamos usar esse aqui Com a mão na cabeça Só que a gente vai fazer o seguinte A gente vai deixá-la do outro lado Tá Esse é o momento Que a gente vai trocar tudo Pra gente fazer Uma outra Outra forma De arte Então vamos pegar aqui Essa barra Clica nela Já bota aqui Mover Posição é melhor Almere pixels E corre E corre pra cá Vai clicando até Chegar lá Pega lá Bloqueia tudo Até a cantora Ou até a médica A cantora Acostumada sempre a fazer Pack de show Agora vamos trazer Todas as informações Pro outro lado Tá Às vezes a gente pode Até fazer assim Vim aqui Clicar no Dor de cabeça Clicar aqui O que é que eu quero trazer? Deixa eu lembrar Fique em casa Você e vamos Todos fazer essa parte Então vamos aqui Dor de cabeça Vamos todos fazendo essa parte Fique seguro Pronto A gente vai pegar Todos esses aqui Marcar todos esses aqui Vem em editar E coloca mover Porque aí você consegue Mover todos juntos Tá vendo? Eu só esqueci um ali Mas não tem nada não A gente move separado daqui a pouquinho Vamos deixar mais ou menos Aqui assim Dá um enter Vamos pegar logo Vamos pegar logo esse aqui Que é você Esse aqui Eita Sem querer eu dupliquei Vamos Vim lá em cima E vamos Não, clica aqui Vamos lá Vamos lá Tô atrapalhado Porque já tem muita coisa Mas dá pra ir ainda Isso Coloca ele mais ou menos Aqui assim Só que agora a gente tem Que trocar a formatação A gente tá trocando local Então pega aqui Pega alinhamento E coloca toda a esquerda Certo? Então pronto Dá um ok Vamos fazer isso com os outros também Clica aqui Procura a formatação Deixa aqui pra esquerda E faz Com Com esse aqui Eu vou escrever logo O que vai ser isso aqui Vai ser febre Febre Aumenta Boa Vem aqui em tamanho Aqui Show Vamos pegar isso aqui E já trazer pra cá Vamos mexer aqui na Cantora o que? Na médica Todo outro falando cantora Vamos crescer mais ela E deixar ela mais ou menos Aqui assim Boa Vamos pegar as redes sociais E jogar pra lá Pronto Coloquei as redes sociais aqui Vamos pegar o Covid Vamos deixar aqui E vamos procurar logo E jogar para o outro lado Cadê o logo? O logo O logo aqui E jogar o logo Para o outro lado Vamos lá Logo aqui E o Covid aqui Para esse vídeo Não ficar muito longo Eu vou salvar Mais esse projeto aqui E os outros projetos Eu vou fazer E vou deixar disponível Para você baixar Porque Para o vídeo não ficar tão longo Você sabe que a gente pode fazer variações Então eu fiz algumas variações Do mesmo lado Depois eu fiz trocando Algumas informações E depois eu fiz trocando De lado Entendeu? Isso aqui é para você ver Que você consegue Fazer A partir de uma arte Você consegue fazer várias Então é isso aí Caso você queira ver o resultado De todas as publicações Que eu vou estar fazendo Eu vou estar publicando Lá no geração Lá no Instagram Geração Design E lembrando que vai estar tudo Disponível lá no meu blog Eu vou estar colocando Todas as imagens E vou estar colocando Também os arquivos editáveis Eu vou te ensinar agora Como é que você pode baixar As imagens Quando você entrar no link Do Drive Que vai estar lá no meu blog Você vai clicar aqui E vai ter todas as imagens Para você poder utilizar Aqui está carregando Todas as imagens Para você poder utilizar Como se eu voltar Vai ter aqui Os arquivos editáveis Então é simples Basta você chegar Escolha qualquer um Vamos escolher esse nome Clica nele E fazer o download Quando eu fizer o download Eu vou te explicar Lá dentro do aplicativo O que você tem que fazer Para poder utilizar ele Finalizando o download Você vai lá no nosso aplicativo Pixel Lab Clica aqui em cancelar Vem os três pontinhos Lá em cima E clica aqui Abrir.plp Que é o arquivo editável Você vai chegar aqui E vai clicar em plp Para ele pesquisar Todos os plp Que tem no seu celular Aí você vai baixar aqui O do coronavírus Que é o coronavírus 9 Que a gente acabou de baixar Abrir e adicionar a lista Ou apenas abrir Você escolhe Se você quer adicionar a sua lista Ou se você só abre Vamos aqui Abrir e adicionar a lista Quando você voltar aqui O arquivo já está aqui Totalmente editável Para que você coloque O que você quiser É isso aí Faz o download Faz a sua alteração Da sua arte E me marca aqui no Instagram Para a gente ver O que você conseguiu fazer Com os nossos arquivos editáveis Se você gostou Comenta aqui embaixo Então essa mensagem Então essa mensagem É para quem é realmente Inscrito do canal Que chegou até aqui Se você chegou até aqui Mostra que você tem Um diferencial muito grande E você é um cara Que tem muito potencial Então por favor Dá um like aqui nesse vídeo Porque quem está Dando like nesse vídeo São as pessoas Que realmente Querem aprender Então eu sei que você Realmente é uma Me segue lá no Instagram Faz a variação Da sua arte E me marca lá Para a gente ver Como ficou a sua criação Valeu Forte abraço E até o próximo vídeo